Olá meus queridos, TV Manac pertence a denominação religiosa de mesmo nome, segunda fonte, portal LBSD, com sede em Portugal. Fechou contrato com a AIDS e TV para transmitir sua programação na banda K.O. do D2. A grave novo canal que deve entrar no ar oficialmente em 2 de abril, mas o sinal já será ativado na próxima terça, dia 21 de março, em 11.780, 29.900. Onde também entrarão, na mesma data, a TV Meio Norte, TV Milagro Brasil e Meio Norte FM, como eu fiz no vídeo anterior falando, conforme antecipamos em primeira mão. Nos executores que fazem a atualização automática da TV Manac, estará disponível pelo canal 122, enquanto a TV Meio Norte estará no 125 e a Milagro no 348 e Meio Norte FM no 374. Segundo constatação do Rodrigo Laurindo, o jornalista Erlan Bastos, da TV Meio Norte, já está divulgando nas redes sociais a entrada emissora na chamada Nova Parabólica. Sobre a Easy TV, fundada pelo Easy IT Group, a Easy TV fornece soluções em entretenimento e conteúdo digital, IPTV, num formato inovador e modulador. Sua plataforma de vídeo stream tem baixíssimo consumo de banda. Em parceria com empresas profissionais, programadoras nacionais e internacionais, a Easy TV oferece um serviço de TV realmente completo, com uma experiência única, liderada pelo seu fundador e seu, Jadson Wender. Uma das referências no mercado da Telecom, por sua coragem de ser sempre disruptivo. Hoje a Easy TV e a Easy IT Group serão, são referências no mercado. Então, meus queridos, deixa eu te falar para você aqui. Sendo anunciado em novos canais, subindo em novos canais. Até aí tudo bem, concordamos aí. Os canais estão subindo, beleza. Mas, como você sabe, será regulamentado. Então, vai ter dificuldade para as emissoras começar a subir. Bom seria, se continuasse da forma que está, onde seria subir com mais facilidade, não teria tanto dor de cabeça, né? Mas, infelizmente, estou querendo regulamentar, parar com isso e tal. Mas, gente, qualquer novidade aí, eu extra bato para trazer para você aqui. Essa notícia é do canal, né, dos novos canais, que está entrando na banda aí. Mas, né, vamos falar para você aqui. Deixa eu entrar aqui. Se é o canal, se é a notícia. Não, se eu tirar. Ó, a TV manda, né? Pertence à denominação. Vai estar no D2, segundo a IS TV. Na TP, 11730, no sinal de 06. Então, gente, está sendo mais fácil continuar assim. Pode, as emissoras transmitem sinal mais rapidamente. E vai entrar muita emissora. Aí vem o governo querendo regulamentar, fazer queimando. Complicado, gente. Mas, fique ligadinho no canal, que em breve, qualquer novidade, eu vou trazer aqui para você, beleza? Muito obrigado aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e show!